E aí, olha o resultado da grande administração da diretoria do Cusílio. Põe na tela aí o momento que alguns membros da Máfia Azul foram à Toca 2 e lá adentraram. Coloque, cadê? Põe na mão, põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão. Põe na mão. Põe na mão, põe na mão. Põe na mão, põe na mão.